Não se preocupe, Reginald. Não se preocupe. Estará inteiro em breve. Tecido de um casaco tirado da unha. Carregado de perfume. O cheiro deve me levar até o ladrão. Vai dar certo. Tem que dar. Os cortes são retos e lisos. Uma castração precisa, é o que digo. Não se preocupe, Reginald. Não se preocupe. Vai dar certo. Teve uma mulher que mandou o cavaleiro entrar na floresta para aproveitar a glória dela. Só que ela estava de conluio com os ranciáticos do catedrato e enviou o coitado direto para uma... Nossa! Como a minha cabeça está girando desde ontem. Mesmo que o vinho viesse do Estrume, seu sabor vai ser como um bom perfume. Mantenham a calma. Não briguem! Mantenham a calma. Não foi. 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 Têm uma pescuária no fundo. Têm uma pescuária. Os rãs e áticos soltaram ele? Encheu a cara até viraram as pernas. Caiu no lago e morreu. Meu pai do céu! Por favor, me deixe em paz. Você, senhor. Não é daqui, certo? Vem gozar. Essas ostras deviam estar estragadas. Hum, um bruxo? O cheiro leva a essa porta. Opa, me desculpe interromper. O que eu quero dizer, acho. Isso não é o que parece. Palavra de honra. Eu tropecei, rolei, tombei e caí exatamente em cima dela. Yux, esse não é ele. Eu juro, isso é tudo ou é só uma coincidência? Infeliz, uma série delas. O quê? Esse não é o meu marido. Quer dizer, não. Não é o seu marido? Quem é você? E por que está na minha casa? Saia! Agora! Ou chamarei os guardas. Acalme-se. Só vim conversar. Eu... Eu acredito que não temos nada para conversar. Ah, temos. Temos, temos sim. Só para começar. Você está com bastante energia para a sua idade. Eu como bem. Começo o dia com um copo de vinho. Isso mantém um corpo formidável. Interessante. Talvez eu tente. Diga. Já ouviu falar de Reginald D'Albry, da estátua? Brr. Todos na cidade já ouviram falar Reginald. É um ídolo, um herói nacional. É mesmo? Você parece bem informado, Hilgs. Talvez você saiba quem roubou os testículos do Reginald. Eu... Posso explicar tudo isso? Rosalinda! Eu sei que você está aí! Você e aquele seu bonitão! Ah, não. Ele também não. Esse realmente não é o meu dia. Peguei você, vagabundo! Você vai se ver comigo, safado! Mas pelo amor, que isso? Rosalinda! Um eu poderia perdoar, mas dois ao mesmo tempo. Espera, não tenho nada a ver com isso. Acha que sou idiota? Vou te mostrar no que dá pescar no açude de outro homem. Ah, não tenho tempo para isso. Vá pra casa. Sim. É o melhor. É. Pra mim já deu. Não conheço você, mas isso teria um fim horrível para mim sem a sua intervenção. Agradeço por salvar a minha pele. Então, hora de conversar. Rosalinda, minha pombinha, nos dê um momento. Eu admito que roubei as bolas. E você não vai acreditar, mas elas funcionam. Hoje, Rosalinda e eu, bem, três vezes e contando. Três vezes? Impressionante. Não é. Nessa idade, é mais do que na última década. Ainda assim, você roubou as bolas e vai ter que devolver. Olha, talvez nós possamos fechar um acordo. Me deixe ficar com as bolas. Eu pago. Conceda-me isso. Eu imploro. Elas me fizeram jovem de novo. Sem chance. Tenho que levar as bolas em fim de papo. Mas, se deixasse elas comigo por um dia ou dois, três no máximo. Não vai ter como. Desculpa. No final das contas, foi bom ter tido a chance de usá-las um pouco. Aqui. Toma. Obrigado. E boa sorte. Acho que você vai ficar bem sem elas. Ah. Banquete e vinho combinam com um gracejo agrado. Ah. E então, recuperou as relíquias da família do Reginaldo? Sim, peguei elas de volta. Pelos lustruosos lábios de Lebioda, são elas. São sim. Espero que essa modesta recompensa consiga transmitir o tamanho da minha gratidão. Venha nos ver amanhã para a grandiosa reinauguração. Você poderá tocar no Reginaldo sem custo. Cortesia da casa. para a granda reinauguração. Para a granda reinauguração. Para a granda reinauguração. Para a granda reinauguração. Para a granda reinauguração.